Emissão especial a partir da loja Pop-Pop Store Visit Braga no Largo Barão de São Martinho, bem no centro da cidade. Estamos aqui até domingo, dia 23, para levar até si a maior festa popular do país, o São João de Braga. Vamos agora falar um bocadinho sobre oficinas criativas de São João de Braga, perceber que iniciativas são estas, que são levadas a cabo pela Associação Pátio Bravo. Comigo tenho a Catarina Silva. Olá, Catarina. Muito boa tarde. Obrigado por, uma vez mais, estar aqui, porque já não é uma estreia da Catarina nas emissões especiais de São João da Rádio Antena Minho. Hoje vamos falar sobre estas oficinas criativas. Como é que elas se realizam e o que é que são concretamente? Bom, boa tarde, antes de mais. Estas oficinas surgem aqui, têm como mote os livros lançados aqui no âmbito das festas de São João de Braga. Um primeiro livro, que é o Cancioneiro de São Joãoino Bracarense. Um segundo livro, que é As Tradições de São João de Braga. E um terceiro, que foi lançado há dias, que é o Trajar no São João de Braga. Cada um dos livros dá origem a uma oficina. Isto acontece apenas este ano, não aconteceu até agora. Cada um deles dá origem a uma oficina, que foi levada a três escolas diferentes do Conselho. E aqui há as festas também para as famílias, os pais e crianças que queiram vir. Estamos a falar de três livros, dois deles que já foram publicados anteriormente. Sim, em 2023. Este novo livro, que é o livro Trajar no São João de Braga, com a ilustração de Zita Pinto, é deste ano já a publicação? Sim, 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 é deste ano. O que acontece é que vocês foram apresentando os livros nas escolas, já, pelo menos os dois anteriores, já fizeram oficinas nas escolas sobre este livro, para ver se eu percebia um bocado a mecânica. E agora no São João também, essas mesmas oficinas se vão repetir um pouco para as pessoas, para as famílias? Sim, sim, sim. No caso deste último livro, de Zita Pinto, as oficinas ainda vão acontecer, quer nas escolas, quer nas festas. No sábado, dia 22, às 10 da manhã, no Museu do Traje, Dr. Gonçalo Sampei. Também aqui no centro da cidade. Exatamente. As outras oficinas também aconteceram, estas dedicadas às famílias também aconteceram no Museu do Traje. E pronto, a primeira foi sobre o cancioneiro São João. E o que é que vocês fazem? O que é que vocês realizam nesse período? Sim, sim, sim. A primeira foi uma oficina mais musical, onde se experimentou algumas das cantigas aqui mais populares do São João de Braga. Até porque o livro era dedicado ao cancioneiro. Exatamente, com recurso a algumas percussões tradicionais. Essa oficina foi orientada por mim e pela Rebeca Rego. Depois, a segunda oficina, que já aconteceu no sábado passado e também em escolas, orientada pela Soraya Oliveira, que é a ilustradora do segundo livro também. E aí, o que estiveram a fazer foi mais dedicado às ornamentações das festas. As crianças e os pais estiveram a fazer balões com diferentes padrões e tudo mais. Ah, falta dizer aqui também que o primeiro livro foi ilustrado por André Eiras. Pronto. E este terceiro livro, da Zita Pinto, que foi o último a sair e por isso é que as oficinas ainda vão acontecer, porque esperámos pelo lançamento, é dedicado ao trajar no São João de Braga as crianças. E os pais vão ser convidados a trajar corpos, e para já é isso, com recurso às artes plásticas, à semelhança do que aconteceu com a Soraya na oficina das tradições de São João. Catarina, olhando um bocadinho para o que é este livro e para as suas ilustrações, as pessoas vão ficar a conhecer um bocadinho do que eram os trajes típicos daquelas épocas, ou ao longo dos tempos, no São João de Braga? Sim, sim. Este livro, não há regra para trajar, não há dois trajes iguais, fomos aprendendo isso também à medida que fomos trabalhando o livro, mas é um livro inspirado nos modos de vestir, dos finais do século XIX e inícios do século XX, nomeadamente os trajes que mais aparecem aqui nas apresentações. E eram sempre trajes festivos? Nem sempre. Temos trajes de trabalho, do cotidiano, também representados, e depois também temos trajes festivos, os trajes dos bromeiros, também de cerimónia, de gente com mais posses, e de festa também, que vinham só para esses dias, mesmo que em casa depois andassem com outras roupas. E pronto, acaba por dar ênfase aos modos de trajar que mais se vêem aqui nas festas de São João de Braga, ou seja, nos cortejos, nas rusgas, na noitada do dia 23, pronto, o livro é essa abordagem que é dada. E a ideia, quer neste livro, quer nos outros, é preservar esta memória que ainda é de todos nós, mas levá-la às crianças, essencialmente, mas não só, isto é para toda a gente, mas tentar que... Mas são as crianças que participam mais, acabam de ser elas as mais participantes. Aqui nas oficinas, sim, sim, sim. Mas a ideia é que realmente isto fique para gerações futuras, e que o São João não perca esta identidade, em particular o São João de Braga, que acho que tem esta peculiaridade, E tem essa riqueza também. Sim, sim, dá muito destaque a estas tradições, e eu acho que é muito importante manter isso vivo, e nada melhor do que as crianças para ir ensinando. Vocês estão à espera de muita gente, da participação de muita gente. Como é que foram as outras, já as outras oficinas? Nas outras oficinas, entre pais e filhos, tínhamos à volta de 15, 20 pessoas, o que para este tipo de oficinas é um número bom, não dá para fazer com muitas das pessoas. Vocês têm uma lotação prevista também? Sim, 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 tem sim, que é 25, por isso está dentro disso. A oficina da Zitapinto, esta do Trajar, no São João de Braga, ainda tem as inscrições abertas, por isso se alguém quiser, ainda pode fazê-lo através do site. Como é que as pessoas podem... Do site do São João de Braga, podem fazer. E já tem perto de 20 inscrições, por isso está quase a terminar. Sim, sim, sim. Indo ao site do São João de Braga, as pessoas podem fazer a sua inscrição, que é para sábado, a que horas? Às 10 da manhã. Às 10 da manhã. No Museu do Traje, Dr. Gonçalo Sampaio. Também acho que é importante dizer aqui, esta iniciativa está a ser levada a cabo aqui pela Pátio Brava, em conjunto com a Associação de Festas de São João de Braga, e tem um apoio muito importante da Câmara Municipal de Braga, que, no fundo, realizou este projeto. Foi através do Plouro da Educação que se conseguiu dar... Estamos a falar de um projeto que se realiza pela primeira vez este ano. Sim, sim. Em outros anos não houve... E vai repetir-se? Não sei ainda, espero que sim, mas vamos ver. Porque a verdade é que o São João tem muitos temas, e os próprios livros têm muitos temas que podem ser abordados e levados às crianças. Vamos ver. Catarina, fala-me um bocadinho já para terminar do que é a vossa Associação Pátio Bravo. A Pátio Bravo é uma associação relativamente recente, tem coisa de três anos, se não estou em erro, e dedica-se aqui a várias formas de arte, quer à música, o ano passado falei aqui a propósito da Gala São Joanina, quer aqui às artes visuais, enfim, não está fechado, é tudo o que for arte e cultura, e temos aqui algum interesse particular nas tradições e do que é este património imaterial, não só de Braga, mas de Braga em particular, porque achamos que realmente é interessante, é importante preservar essa memória coletiva, ou fazer com que continua-se-lo. Que tipo de eventos é que vocês realizam ao longo do ano, fruto do vosso trabalho, da vossa pesquisa? Nós temos levado a cabo estes livros, em princípio haverá um próximo, no próximo ano, por exemplo, concertos como a Gala São Joanina, do ano passado, temos agora também aqui em Braga, também estamos a trabalhar um coro comunitário de mulheres, ligado à tradição, mas não só, também com alguma componente interventiva, pronto, estamos viradas por esse tipo de atividade, muito pronto, na cultura. Portanto, o mais próximo para ver o vosso trabalho realizado nos últimos tempos serão estas oficinas criativas, serão estas oficinas criativas do São João de Braga, próximo sábado, às 10 da manhã, no Museu do Trajo do Dr. Gonçalo Sampaio, inspirada a uma oficina, inspirada no livro Trajar do São João de Braga, com a ilustração da Zita Pinto, ela estará presente também... Será ela a orientadora oficina? Será ela a orientadora desta oficina, ainda vai a tempo de se inscrever no site das festas do São João de Braga, da Associação de Festas, podem inscrever-se, há um limite máximo de participantes, por isso, apressem-se a fazê-lo, porque a coisa está quase, quase, quase a esgotar. Catarina, obrigado por ter vindo uma vez mais à nossa emissão especial de São João, desta vez para falarmos das oficinas criativas do São João de Braga, e muitas felicidades e um ótimo São João. Muito obrigada por vocês também. Continuamos em direto na Rádio Antenaminho, da Pop-Pop Store Visite Braga, no Largo Barão de São Martinho. Estamos numa emissão especial de São João, levada para o mundo inteiro, também em antenaminho.pt.